Oi pessoal, a Gol Produtos Automotivos, juntamente com algumas empresas de um marão, estão realizando uma campanha para o Dia das Crianças este ano. Essas empresas estão arrecadando brinquedos ou algum valor simbólico até o dia 10 de outubro. As doações poderão ser feitas em qualquer das empresas envolvidas. Os brinquedos podem ser novos ou usados em bom estado. Além de estar ajudando e fazendo uma criança feliz, as empresas parceiras estão oferecendo 5% de desconto para os clientes que levarem um brinquedo até a loja. Participe e torne esse Dia das Crianças mais especial com a sua ajuda.